Fala galera, bem vindos a mais um episódio de Don't Starve, vamos continuar aqui de onde é que a gente parou E aí o que que acontece, a gente tem que chegar e pegar as outras paradas que a gente tava procurando Que são aquelas things pra gente fazer a máquina lá, eu pesquisei um pouco sobre já que eu não tava lembrado Então assim, a gente vai fazer uma pesquisa aqui, vamos procurar pra cá aquelas paradas e a gente vai precisar também de pegar comida Que é bastante importante E aquelas paradas na verdade não transportam a gente pro fim do jogo A gente é transportado meio que pra um jogo alternativo, que é o Adventure Mode A gente vai tentar, eu preciso na verdade também fazer uma armadura aqui e mexer mais com o Survival Já que... Me ataca não fi, passa longe Que da puta Sai, sai fi Ah moleque Acho que eu ia morrer ali Como eu tava tentando concluir aqui, eu tenho que fazer uma armadura E tenho que fazer também um Spear Né Vou pegar esse aqui porque eu vou precisar disso aqui depois Usar o bagulho pra dormir a noite É... Aqui a gente vai precisar... A gente vai precisar... Passar reto aqui E... Vamos explorar esse lugar aqui um pouco mais Porque... É... A gente tem aqui uns biomas bem interessantes que eu não lembro mais sobre E se a gente não conseguir aqui... É... Se a gente não conseguir... Passar nesse jogo aqui Porque eu não lembro... Tem muito tempo que eu não jogo, eu não lembro qual que é o objetivo principal Eu vou pesquisando sobre mais, né Se vocês quiserem deixar alguns comentários aí pra me ajudar também Já ajuda E aqui outro bioma que a gente não... Outro bioma aqui que a gente tava procurando, os Gold Nuggets E nesse bioma aqui certamente a gente vai encontrar Outra coisa que eu preciso... Eu preciso da mochila, cara Vou precisar da mochila Vamos ver aqui 24 Ali, ó Mais Gold Nuggets A gente vai precisar de uns Gold Nuggets a mais pra gente poder fazer a outra máquina Vamos pegar... Vamos pegar mais uns Gold Nuggets aqui se a gente conseguir Porque... A gente vai precisar de fazer uma outra base também em algum outro lugar Pra poder expandir a nossa procura pelos... E cacete Pra poder expandir a nossa procura aqui pelos... Pelas coisas que a gente tem que encontrar, né Dessa vez veio dois Nuggets Agora a gente já tem bastante... Vou comer um pouquinho aqui, né A gente tem bastante aqui... Rochas com ouro Com as pepitas de ouro que a gente precisa Aproveitar já... E vou colocar... Esse stack aqui... No Chester Então aqui a gente tá... Qual que é a distância aqui da nossa... Caraca, a gente tá longeaço Provavelmente a gente... A gente pode ser que seja, né Que a gente vai ter que dormir aqui Essa noite... Essa noite... Eu não faço ideia, né Se a gente vai ou não Aparentemente a gente já tá mudando de bioma aqui Tem um verdezinho ali Será que a gente tá mudando de bioma? Vamos ver Eu preciso também cozinhar esse... Coelho aqui Vamos... Vamos ver se aqui é uma mudança de bioma ou não É de qualquer maneira Eu vou ficar um pouco mais aqui nesse bioma Depois a gente volta Né Pra... Poder coletar mais equipa... Mais a... Mais peças aqui de... De coisas que eu preciso, né Então... Vamos fazer o seguinte Puxar pro lado aqui Caraca, tem muita pedra aqui A gente achou uma mina de ouro aqui Praticamente Deixa eu... Sai pro outro lugar aqui E afastando aqui pra eu poder... Ver se... Isso aqui então é alguma coisa do... Do jogo Que mostra uma parada verde Só que não tem A gente já chegou aqui na beirada do bioma Caraca, tem muita pedra aqui Muita pepita de ouro O bagulho ali tá quase apodrecendo Vamos fazer o seguinte então Vamos... Criar... Uma boa faiazinha aqui E... Vamos refinar uma... Vamos refinar um borde aqui Vamos cozinhar esse aqui Vamos comer esse morso Vamos... Cozinhar também aqui essas berries aqui A gente tá precisando muito de... Fazer... Uma... Uma fazendinha pra gente, né Pra gente poder... Vou cozinhar aqui essas sementes também Pra gente poder... Conseguir... É... Usar essas sementes aqui pra gente poder... Pegar... Várias outras... Pegar várias outras... Outras frutas e legumes pra poder... Comer... Né Então vamos esperar aqui Eu escolhi um lugar bem ruim Pra poder fazer uma base Bem ruim mesmo Eu tava indo aqui pelas beiradas, né Então vamos ver aqui O que que eu consigo fazer Chester aqui Eu consigo tirar esse aqui daqui Consigo fazer Eu consigo juntar esses dois aqui Dar o ouro aqui pra ele Beleza Vamos ver aqui o que que dá pra fazer Com isso aqui É... Eu preciso de mais garlands Isso aqui Acho que Diminui... A... Acho que diminui a... A... É... A quantidade de sanidade que cai Quando... Você tá... Tá jogando, né Não sei se é a noite Assim... Eu não lembro Vamos... A gente vai descobrindo A gente vai descobrindo E é assim que funciona a parada Vamos lá Tá de dia Então não vamos perder tempo nenhum, né Porque... A vida segue E a gente pode ser atacado a qualquer momento Por aqueles bichos do inferno lá Aqueles cães infernais Tá salvando Ah tá... Tomei um susto aqui nesse save Porque... Daqui a pouco eu fico meio paranoico com isso Eu preciso achar mais umas... Bom... Flint... Eu não preciso mais de Flint Mas eu preciso achar mais alguma coisa pra comer Assim... Na verdade... Eu poderia farmar... Eu não sei onde é que eu vim pra pegar aqui Foi aqui que eu vim Então... Meio que a gente vai fazendo uma volta aqui E a gente vai pra lá pra ver os búfalos Porque eu preciso... É... Eu preciso usar isso aqui Pra pegar... Essas... Essas... Que produzem berries Pra... Deixar mais perto... Do lugar onde a gente... Tá... O problema dessa merda É que ela spawna aqueles bichos, né Que fica comendo as berries tudo Filha da puta Vamos pra lá Subir aqui Vamos ver se a gente acha algum aqui Vou pegar uns gravetos também, né Vou pegar uns gravetos aqui Porque faz... Faz... Faz falta isso aqui Aqui... Vou comer o resto aqui dos negócios Pra dar pra... Pegar isso aqui É... Mas aí eu não consigo pegar Será que eu consigo dar isso aqui pra ele? Não consigo Tá faltando um espaço ali Preciso voltar pra fazer algumas coisas Então... Vou pegar esse aqui Até porque é... É delay, né Pra fazer um negócio ali E liberar mais um espaço Então... Vamos... Pela esquerda aqui Já indo pro lugar que a gente tá... Da... O lugar da onde a gente veio E porque... Eu tenho que... Tenho que me preparar pra... Pra... Esses bichos Vamos... Não... É... Não... Ok... Aqui eu já tinha visto Vamos... Voltando aqui Passar bem longe dessas flores Aqui... Pra cima a gente não foi Mas eu também não vou agora não Vou arriscar agora não Ok... Aqui... O que que eu vou fazer? Vamos ver... Uma gold nugget pra ele Pegar esse aqui E já pegar essa feather aqui Que ela vai me servir pra algumas coisas depois também Mas... Vamos... Já vamos pegar isso aqui E... Vou plantar... Isso aqui um pouco mais pra cá Pro final Que eu não preciso disso perto do... Não preciso disso muito perto de onde é que eu tô... Morando, né? Isso aqui vai me ajudar bastante Vou pegar essa... Essa outra flor aqui Só porque faz parte também Eu preciso de mais duas Não precisa... Não posso pegar muito perto, né? Mas... Vamos chegar aqui perto Até agora eu não fiz progresso quase nenhum Mas... Vamos deixar... Isso aqui... Que vem aqui perto... E... Vamos... Usar isso aqui... Pra quebrar mais umas árvores aqui... E... Plantar esses pine cones aqui... Antes que eu esqueça também... A gente tem que pegar ali a minha comida de hoje, né? Tá lá embaixo... E... Vamos pegar esse carrot aqui também... Que vai me ajudar... Tá ficando... O Dawn tá ficando maior... O Dawn tá ficando maior... Eu não sei se é... Tá mudando a estação do ano... Não sei se é por causa disso... Vamos plantar mais um outro pine cone aqui... E... Dar um dig aqui, né? Porque sabe como é que é... Outra coisa também que eu preciso fazer... Vai ser refinar... Três... Bordes dessas... Quatro... Um... Coloco aqui... Passo um cookie... E... Aqui... Estruturas... Estruturas... Baú... Colocar esse baú aqui... Primeiro pegar uma picareta... Eu vou colocar... Essas pedras aqui... Faça pena também... Flint aqui... Na verdade... Dá pra... Fazer split... Split... Split stack... Split... Ah, o stack... Aí... Aí aqui... Juntar esses dois aqui... E... Juntar isso aqui... Desenhar... Depois eu tenho que pegar o que que tá ali... Com o Chester... E colocar aqui também... Aqui... Vamos ver o que que a gente consegue fazer... Preciso de mais... Preciso de... Preciso de rope... E... Isso aí... Logsuit... Eu preciso de duas ropes... Eu preciso de duas ropes... Um... P validation... Pra d Years un pouco de desiderio... E aí... Mai...